Fala galera, beleza? Aqui é o Andin. Bom, galera, tô aqui de volta no Shadowrun até zerar Super Nintendo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu farmei, né? Quem não viu o vídeo anterior, como farmar lá no hotel onde eu matei o vampiro, está aqui no card. Eu vou deixar na playlist e no início do vídeo eu vou deixar o episódio anterior, né? Que foi aquele lá de farmar cá, beleza? Na tela final eu vou deixar a playlist completa também, beleza? Então, galera, é o seguinte. Eu farmei, né? Eu farmei. Vou deixar vocês aqui, ó. Vou pegar aqui o mouse aqui. Pronto. Tá ali, ó. Farmei 15, tava com 12 karma, né? Eu farmei até os 15, eu falei pra vocês que ia formar até os 15, né? Tá lá 15, 150 de HP, a magia continua no mesmo, a força tá no máximo já, né? Não precisa mais colocar na força. Habilidades também, eu coloquei só no 14. Faltou um level pra colocar no level 15, mano. Tá lá, ó. Karma, 13. Faltou um level. Talvez eu coloque hoje, né? Mas... Nada que atrapalhe, né? Computador, eu só vou colocar um... Quando tiver hackeando um computador, né? Faltou um pra hackear lá onde tá o Oxin e o Cão Sherman, né? O Espírito Cão, né? E tá aí. E hoje, a gente vai pro barco. Então é isso, galera. A gente vai pro barco hoje, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que entra no barco, né? Então vai lá pra se inscrevendo, compartilhando o vídeo. Se você gosta da série, deixa o seu like. Comente aí se você gostou do episódio, né? E vamos nessa. Mas antes, cara, da gente começar a conversar com um cara que transporta coisas, tipo gelo, aquela palavra que a gente pegou de gelo, né? Primeiro nós temos que ir lá nas docas, onde tá o... o... o Sherman, né? Pra pegar uma palavra, mano. Entendeu? Então vamos lá, sem enrolação. E eu espero que vocês curtam o mesmo vídeo, galera. Beleza? Nossa vida tá muito grande, mano. Level 15 também. Quase que eu peguei 15 também nas armas, mano. Vou ver se eu consigo hoje. É bem provável que eu consigo. Beleza. Deixa eu eliminar esse cara aqui, porque esse cara tá muito chato, mano. Beleza. Ah, eu vou ignorar esses caras aqui. Depois eu elimino eles na volta. Beleza, tem que matar esse cara aqui. Não, tem que matar esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o walk maciço, né? Beleza. Esse aqui é o que tem uma bomba, galera. Ó, matemos eles. E aqui tem o dinheiro dele, né? Que é 100, né? Ah, é aleatório. Não é toda vez que vem 100, não. Pode vir 90, 100, né? Então, é isso. Aqui tá a bomba, né? Você tem aqui a bomba, ó. Explosivo. Examinar, ó. Precisa de um detonador, entendeu? Então você vai lá, examinou, aí pegue. Converse com esse cara aqui. E você tá procurando um barco, as docas. Olha lá, a palavra lá, docas. Entendeu? É essa palavra aí, ó. Passar com ele. Ó, é o maior táxi, né? Quer dizer, o motorista de barco, barco táxi, nesta amável cidade. Beleza. Pergunte ele sobre bremeton. Tá lá, ó. Vai dar a palavra sereias, né? Não é possível, sereias, água que atacam qualquer um que for naquela direção. Perguntei sobre sereias, né? Deixa eu ver o que tem um encontro aqui, mano. Aqui, ó. Sereias. Ele se transformou em um tempo, quer dizer, não. Como é a história? Agora, eles se transformarão um tempo atrás. O cara tá errado isso aí. Beleza. A gente já pegou isso aí? É só sair daqui. Ele fala que é perigoso, você vê, o Mar. É só isso que ele fala. Beleza. Ih, ó. Tô lá andando ali, ó. A gente tem que ter como conversar com o Sherman hoje, né? Eu acho que não, mano. Mas vamos tentar cumprir essa missão pra ele. Que é pegar os outros itens, né? Pra ver a magia e tal. Vamos lá. Beleza. Eu fui mexer ali na luz, né? Porque tava um pouquinho escuro ali atrás de mim. Mas acho que melhorou. Então vamos seguir em frente aqui, galera. Deixa eu ver se vocês curtam o vídeo e compartilhem ele, né? Beleza, estamos andando aí. Vamos passar logo no cara ali. Depois eu passo ali pra recuperar o HP. Beleza, vamos lá, né? E aí a gente precisa colocar... Ah, galera. Eu me esqueci de falar pra vocês. Eu coloquei... Eu coloquei... A bola de energia no nível máximo. Ela ataca 10 de HP, mano. Quer dizer, ataca não. Ela tem o dano de 10, entendeu? Tá aqui, tá no nível máximo. Não esqueci de falar pra vocês, mano. Caraca, mano. É que eu farmei o HP, né? E as armas também. Porque a arma ficou faltando um level. Beleza? Tá aí o cara ali embaixo, né? Antes esse cara não tava aí. Era só passar a missão... Que era do... Vampiro, se não me engano. É só conversar com ele aqui. A gente já tem a palavra do gelo, né? Que eu já mostrei pra vocês aqui, ó. É só conversar com esse cara aqui, se você não tem a palavra gelo. Entendeu? Com esse cara aqui. Aqui é o mercenário. É o Orkid. Como se contratar ele... Esse aqui é bom em computador ou deck, né? Se você contratar ele, ele é muito bom em hackear. Mas eu costumo hackear meus próprios computadores. Entendeu? Eu gosto de trabalhar sozinho. Beleza. É... O Homem Ocupado. Olha o nome do cara. Conversar com o cara aqui. Ah, o que foi? Eu não vou falar o que ele falou em mim, não. Vou conversar com ele. Experimenton. Quero poder... Não sei o que... Ah, beleza. Conversar com eles. Ih, rapaz. Eu tô tentando fazer a banda. Deixa eu ver aqui. Docas. Ah, pergunte ele sobre gelo. Entendeu? Sobre gelo. Sim. Ó, é cem, né? É só cem reais. É cem de dinheiro, né? Vai lá, aceita. Aí você dá um lugar pra ele colocar isso. Entendeu? Depositar. Entendeu? Tipo um depósito. Você vai lá e bota Docas. Você conseguiu. Vou mandar assim que a banda terminar essa música. Beleza. Eu tenho outras entregas pra fazer. Onde vai querer é no Docas, mano. Beleza. É até que acabar essa música aí, né? É porque eu não tô ouvindo, cara. Eu não tô ouvindo a música, entendeu? O som tá baixo. Beleza. É só passar um pouquinho aqui e conversar com ele, né? Deixa eu ver aqui. Passar com ele aqui de novo. Tá ocupado, hein, ó. Não consigo conversar com ele, não, mano. E agora? Será que já tá disponível, mano? Caraca, mano. Deixa eu conversar com ele aqui. Ok. Ok. Aqui é o deck, né? Conversar com o deck aqui. Perguntei que ele fica ali e continua a música, né? Beleza. Deixa que você tenha um Data Jack. E apenas para mostrar ou você bota ele pra usar. É só botar aqui, galera. Contratar, entendeu? Contratar. Que você vai tá contratando ele. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se ele vai liberar agora, mano. Cara, eu acho que já pode ir. Eu acho que já pode ir pra lá, mano. Se eu não estiver enganado. Qualquer coisa eu volto aqui e corto o vídeo aqui. Mas vamos lá. Então eu já vou dormir ali, galera. Pra recuperar o HP, entendeu? Eu realmente não estou escutando o som do jogo. Ele tá baixo. Porque ele fica junto com o microfone. Aí eu baixo um pouquinho. Pra não atrapalhar o meu áudio. Entendeu? Mas o som fica do mesmo jeito quando eu aumento no editor de vídeos. Quando eu tô editando. Beleza. Aumento só um pouquinho o som do joguinho lá e fica da hora. Deixa eu ver. Vamos aqui dormir. Pagar aqui o aluguel que é todo dia, né? Beleza. Vou entrar aqui. E dormir. De preferência, salve o jogo, entendeu? Salve o jogo. Eu vou usar carro, deixa eu ver. Acho que não matei ninguém, não. É. Beleza, então. Vamos lá. Então galera, eu quero que vocês farm o HP no 15, nas armas do 15. E coloque a bola de energia no máximo também, que é 6, entendeu? Não se esqueça. Faça tudo o que eu tô fazendo aqui. Ah, eu tenho que ir pra cá, né? Cara, se eu não me engano, tem que ir pra lá mesmo, mano. Vamos ver lá se ele já tá disponível pra gente ir pro barco, mano. Vamos lá. Beleza. Cara, se eu não for aqui, eu tenho que cortar o vídeo, mano. Eu vou ter que cortar o vídeo. Tô levantando aqui. Vamos lá no cara. Beleza, ignore, né? Mate, se for necessário. Eu quase morrendo. Vai, cara, começa a você. Vai, é... Pergunte sobre Benetton. Aí, ó. É bem longe, tem dragões e outras ameaças naquelas bandas. Você pode alugar meu barco por mil adiantado se não quiser ir embora. Bom, vamos lá. Pague mil a ele. Obrigado. Vai descendo. Aí, liberou espaço. Tá aí o barco aí, galera. Agora a gente vai pro navio, né? É quase um Titanic, mano. Vamos lá, né? Beleza, galera? Agora a gente vai aqui no navio, né? Se deparar com algumas criaturas, né? E aí, vamos lá, galera. Vamos lá. Entendeu? Tem alguns inimigos aqui pra gente eliminar e tal. Vamos ver se a gente consegue eliminar eles. Beleza. Elimine aquele cara ali, né? Elimine ele. Ok. Beleza. Pega o dinheiro se quiser, né? 60 reais. Ah, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui a farmação de dinheiro, entendeu? Se você quiser farmar dinheiro. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, mano, é muito chato também. Esse aqui tem que ficar grudado nesse, senão ele vai jogar molotov, mano. Aí. Tem que o dinheiro se quiser. Aí, 100 reais. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Me esquece de comprar granada. Tá no ferro velho. Compre granada, galera. Compre granada. Você vai precisar. Lá pra frente, mano. O que eu tô fazendo aqui, porque aqui eu não vou precisar, não. Entendeu? Beleza. Elimine esses caras aqui. Beleza, galera. É aqui a farmação de dinheiro. Não é a farmação de dinheiro. É só você vir e matar esses dois caras aqui. Que ele vai dar 90. E... Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, mano? O cara continua ouvindo dinheiro. A farmação de carne é assim. Você volta e volta pra cá. Que eles vão estar nascendo de novo. Aí você vai matando até conseguir mil, dois mil. Entendeu? No máximo que ele dá é 90 reais, 100 reais. É só você ir e voltar, né? Porque vai spawnar de novo os caras, né? Vai aparecer de novo. Beleza. Vamos lá. Chegando aqui. Elimine aquele cara ali, né? Porque o cachorro vai atacar você e tal. Ele vai atacar você. Elimine o cachorro também. O cachorrinho, né? Pronto. Eliminou ele. Pega o dinheiro aqui. Se precisar. A senha. O barco aqui é o melhor, cara. O melhor pra você estar farmando. É... Coleira de cachorro. Examine. E pegue. Entendeu? Porque isso aqui é pra dar pro Sherman. Deixa eu ver essa porta aqui. Ela não abre, né? Tá até rujada. Eu não sei se é essa porta aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que usar o pé de cabra, né? Se eu não estiver enganado. Pé de cabra. Não. Não é, mano. Não é sim, ó. Eu tenho que usar o pé de cabra, entendeu? O pé de cabra. Entra aqui. Beleza. Ó. Ó. Pera aí. Pera aí. Deixa eu eliminar esses bichos aqui pra mostrar pra vocês aqui. Ó. Eliminei um. Tá vendo aqui, né? Preste atenção nessa sala aqui onde eu tô. Tá notando alguma coisa diferente? Olha pra cá. Não parece uma lâmpada? Igual aquela ali? Não parece? Mas não, galera. É um botão pra abrir aquela porta ali de baixo. Olha o que o jogo está ensinando pra gente, né? O botão está escondido, mano, no jogo. Aqui, ó. O botãozinho aqui escondido, ó. É só você examinar, né? Que é um interruptor de luz. É só clicar aqui, ó. Que a porta ali de baixo vai abrir, ó. Tá vendo? Beleza. Vamos eliminar esse bicho aqui. Aí. Passar aqui na porta, ó. Bom, passando aqui. Vamos pra cá. E deixa eu ver. Acho que tem que vir aqui pra cá, pra dentro primeiro, mano. Tem que vir pra cá, pra dentro primeiro. E mate aquele bichinho ali, ó. Ó. Elimine ele. Ele demorou um pouquinho no meio, né? Mas elimine ele. Tá ali. Eliminou? Vem pra cá, pra cima dele. Vai lá nos itens de garrafa... É... Se eu não me engano, é essa garrafa aqui, ó. De poções, ó. Usar aqui, ó. Pronto. Pegou. Agora você vem aqui de novo e examine aqui, ó. A garrafa de poções. Deixa eu ver aqui. Examinar. Tá lá. A garrafa azul contém água. A garrafa roxa contém água tóxica. Pronto. Deixa eu ver aqui agora. Vamos. Deixa eu ver pra cá, né? Não. Pra cá fica esse item aí. Deixa eu ver se pra cá é... Deixa eu ver. Não. Aqui é lá pra baixo. Então já vamos voltar aqui. Ih, rapaz. Tem esse carinha aqui, ó. Ele é mineiro, galera. Ele é mineiro. Vamos lá. Pronto. Eu vou pegar o dinheiro não, porque não vou precisar. Vamos subindo aqui. E vamos pra cá, ó. Ele desce pra cá. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. É pra cá mesmo, pra cá mesmo. Desce aqui, ó. Às vezes nascem alguns inimigos aqui, galera. Às vezes. Beleza. Elimine esses caras aqui, ó. Ó. Tá aí. O Karma. Vamos descendo. E eliminar aquele cara ali, ó. Ele é mine todos, né? Que você encontra aqui no caminho. Elimine todos. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Seguindo na cabeça, galera. Acho que não funciona muito direito não, entendeu? Não se preocupe com o HP. Se você tiver o jeito que eu tô aqui, né? Com o mesmo nível de... Meu nome é... De atributos. Você vai se dar bem aqui, mano. Você vai querer ir demorando um pouquinho eu morrer, hein? Beleza. Desce aqui. E vamos pra cá. Beleza. Mata esse cara aqui, né? Cara, ele tem uma arma muito forte, mano. Acho que depois que você finaliza o barco, as armas novas aparecem naquela loja lá do hotel, mano. Onde eu matei o vampiro. Ó. Vem aqui e pega o dinheiro. E aqui tá que é a chave do cofre. Examine. E pegue. Aqui você já abre o cofre. Examine, né? É, está com o cofre fechado e tal. Você vai tentar abrir e não vai dar certo. E... Deixa eu ver aqui, mano. Chave do cofre. Chave. Onde é que tá, mano? Chave de ferro, né? Não. Não vai se encaixar. Deixa eu ver aqui, mano. Chave, mano. Chave do cofre. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. A chave do cofre. Só aqui, ó. E... Apertar aqui. Pronto. Aqui, o detonador. Eu tenho um explosivo. E precisava de um detonador, né? Então tá aqui o detonador. Examine ele. E... Pegue. Beleza. Tem outra coisa aqui. Ah, garrafa quebrada. Pegue também. Examine. E... Pegue. Pronto. Pegou todos os itens aqui. Fecha aqui, se quiser, né? Vou só voltar. Deixa eu encher aqui a vida, galera. Beleza. Vamos lá. Vou chegar com esse cara aqui e eliminar de pertinho. Acho que dá mais dano por perto, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho, mano. Vai demorar um pouquinho, ó. Vai, vai. Aí, pronto. Vamos passar pra cá. E vai ter outro, né? Eu acho, galera, que eu vou fazer essa parte aqui. De pegar o cofre. De detonar... Uma coisinha ali na frente. Eu vou fazer nesse vídeo aqui, entendeu? Vai ficar um pouquinho grande, eu sei. Mas vai dar muito certo, entendeu? Vamos lá. Muito bom, manchou aqui. Muito bom. Me lembra o Resident Evil. Primeiro Resident Evil. Matando os bichos, evoluindo. Cara, muito foda, mano. Quebra-cabeça medonha isso aqui, mano. É um quebra-cabeça medonha. Vamos lá, né? Passar pra cá. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver. É... É pra cá mesmo, ó. É pra cá mesmo. Beleza, aqui tem esse nível aqui. Elimine ele, né? Não sei porque o tiro não pega, mas tem que melhorar. Tem que comprar as coisas do médico depois. Beleza, passa pra cá, ó. Não, tomar a vida agora, não. Ah, acho que eu não tenho grana, não. Não comprei, não. Beleza. Elimine esse mago aqui. Elimine ele. Pronto. Vamos ir pra cá. Elimine esse outro aqui. Pronto. Passa pra cá, ó. Aqui tem um botão, ó. Aperte o botão, ó. Apertar. Pronto. Antes de... Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu mover aqui. Deixa eu apertar de novo. Tem que apertar, ó. Optor. Usar. Iniciante de ativar. Usar. Iniciante de ativar. Tá certo. Então vamos descer. Descendo aqui. Beleza. Aperto nesse botão aqui. Pronto. A porta da câmera de ar foi fechada. Beleza. Tomar aqui esses carinhas aqui. Vamos lá. Aí eliminou eles. E eliminou esse cara aqui. Pronto. Ó, tá fechada. Aí agora tem que voltar lá pra cima. Lá pra cima de dar o primeiro botão, né? Deixa eu tomar aqui uma... Uma vida. Beleza. Vai por HP, né? Ele é mineiro. Pronto. Entra aqui pra cima, ó. E... Não, não é esse botão aqui, né? É o outro. Vamos lá no outro. Aí a gente já fechou a porta lá, né? Então tá tudo certinho. Agora é só apertar o botãozinho ali que já... Tá ok. Vamos lá. Primeiro botão. Ué, mano. Pera aí. Esse cara aqui, né? Vamos ver esse cara aqui. Vamos fazer esse aqui embaixo aqui, galera. Que a gente vai fazendo aqui, ó. Aperte aqui. Escotilha de água aberta. Câmara de... Impressão. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Limita esse cara aqui também. Não sei por que não põe o tiro nele, mano. Não sei por que. Vamos lá, vamos lá. Vai, bicho. Vou passar. Aí. Passa aqui. Aperta esse botão aqui, mano. Se não me engano. Não funciona. Beleza. Vamos chegar pra esse cara aqui que ele vai rodando, né? Ele vai rodando junto, né? Beleza. Não, a porta tá fechada, mano. Vamos voltar aqui. Tá fechada. O que que fazer? Eu tenho que fechar a porta. É o seguinte. Eu tenho que fechar a porta e explodir. Uma bomba lá, mano. Entendeu? De água fechada. Ah, agora... Ah, mano. Agora tem que abrir a porta, entendeu? Eu coloquei água lá dentro, entendeu? Agora tem que abrir a porta. Vamos voltar aqui. Espera aí. Vamos voltar ali. Tem que abrir a porta agora. Tem que abrir a porta. Eu fechei, o correto era fechar, colocar a água lá dentro, né? Porque lá tem cara. E depois, abrir a porta, entendeu? Porque aí todo mundo morreu afogado. Vamos lá. Vamos descendo aqui. Beleza. Se eu não me engano, esse aqui é o botão pra abrir a porta, mano. Deixa eu ver. A porta de A tá aberta. Vamos lá. Vai, bicho. Vai, bicho. Aí. Tá aberto. A porta tá aberta. Agora deixa eu tomar aqui uma vida antes que eu morra, mano. Então tá aí. Era o seguinte. Você tinha que fechar essa porta aqui. Apertar no botão de colocar água aqui dentro. E depois abrir a porta, porque todo mundo ia estar morto. Se você vinha essa aqui antes, com a porta aberta, você morreria. Porque esses caras aqui, ele não morre. Ele só morre afogado. Entendeu? Se você não tinha entendido, comente aqui embaixo que eu vou estar explicando. Vamos lá. Ah, mano. Essa porta, esse bicho que não abre, mano. Tem que colocar um detonador aqui, ó. É muito rápido, galera. É muito rápido, entendeu? É muito rápido tem que fazer aqui, ó. Tem que colocar a bomba, né? Deixa eu ver. Tem que colocar uma bomba aqui. Bom, relógio. Usar. No copo. Não? Eita, mano. Levei dano, mano. Que loucura, mano. Não morri, não. Tinha que usar a bomba, mas saí. Mas não morri, não. Que loucura, mano. Que loucura, que loucura. Os caras sumiram, tá vendo? Que loucura. É só vir aqui. Garrafa verde. Examinar. Examinar. E. Pegar. Pronto. Só puxar aqui a porta. Beleza. Vamos subir pra cima de novo. Beleza. Vamos vim nesse cara aqui. E vamos subir pra cá pra cima. Beleza. Morreu. Vamos subir. Subir de volta, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos pra cá, mano. Pronto. Morreu. Subir, né? Já teve tudo certinho aqui, tá? E é só voltar lá pro início do barco, mano. Esse cara aqui não vai deixar a gente sair, não, né? Caraca, mano. Que foda. Era só fechar a porta, colocar água e abrir a porta de novo, mano. Era só isso. Pode dar tudo certinho. Coloquei a bomba ali. Quase eu ia morrer, né? Se eu não tivesse... Feito aquilo, mano. Se eu não tivesse com o meu HP muito grande, eu tinha morrido ali. Beleza. Deriva esses caras aqui, esses bichinhos aqui, essas guas-mãe aí. Vem pra cá, ó. Beleza. Sai. E vamos voltar, mano. Vamos voltar lá. Beleza. Ignore esses caras aqui. Ignore eles. Vamos pra cá, bora. Vai tá bonito do navio, mano. Vem pra cá, bora. Deixa eu ver como é que tem o nosso inimigo aqui. Vamos voltar. E pra cá, ó. Beleza. É só voltar pelo barco, né? É só voltar ali pela escadinha, descer a escadinha ali e você tá no barco já. Vou explicar de novo, galera. É só você fechar a porta, colocar água e ir lá no botão lá de cima e abrir a porta de novo. Entendeu? Então, vamos lá. Cara, esse gameplay aqui vai ficar muito grande, hein? Beleza. Eu não terminei. A missão do barco não terminei, não. Tem que fazer a outra metade ainda. Vamos voltar aqui pro Sherman. Beleza. Vamos falar com ele. Você agiu bem e tal. Sair. Agora tem uma magia de invocar espíritos. Já que agora tem uma magia de invisibilidade. Para lançar a magia e a armadura, você irá precisar de escamas de uma criatura de sangue frio e de criatura de sangue quente. Beleza. Deixa eu ver o que a gente ganhou. Vamos aqui na magia. Tá aqui, galera. Ganhamos a magia de invisibilidade. A gente vai ficar invisível. Invocar espíritos, né? Também. E aqui... Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Coloquei ela. Vou apertar aqui, ó. Fiquei invisível, entendeu? Ninguém vai conseguir me ver. Mas aqui dura só um tempinho. Tem que melhorar. Vai durar ainda cada vez mais. Tem que colocar nível 6, né? E a outra magia... A outra magia é invocar espíritos. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, não vai funcionar, né? Porque aqui não tem inimigo, entendeu? Mas é do mesmo jeito que você usa a magia de cura. É o mesmo botão. Então... Então, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Vou encerrar esse episódio por aqui. O episódio ficou muito longo. Mas foi pra decidir a metade do navio. Porque eu tava querendo fazer só a metade nesse vídeo. E outra metade no próximo vídeo. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido como é que funciona a porta lá de água, né? Que era só fechar a porta. Colocar água. E abrir a porta de novo. Que os caras já estariam mortos. Não coloque a bomba perto de você. Igual que eu coloquei aqui, mano. Porque foi muita loucura. Eu poderia ter morrido. Mas como a minha vida tá grande, não morri. E... E é isso. Coloque um nível 15. Uma armadura nível 15. O HP, né? Coloque as armas no nível 15 também. Coloque a bola de energia no máximo. Então, eu quero que vocês coloquem também... Essas duas magias no máximo. Que é a invisibilidade. E a de invocar espírito. Porque no próximo vídeo a gente vai ganhar a próxima magia. Beleza? Então é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Eu sou o Andin. E... Falou, galera.